Meus amigos, hoje que me traz aqui a tribuna, é nós prestigiarmos e valorizarmos os nossos pratas da casa. Muita gente talentosa em várias demandas e esportivas, nós temos aqui um carinho enorme pelo belíssimo trabalho do professor Valmir Mazieiro. Que eu gostaria, se tiver as imagens, por gentileza, pode ir passando, que eu vou aqui narrar esse texto. Que juntamente com a nossa equipe, sempre nós salientamos o trabalho, o belíssimo trabalho, juntamente ao professor. Então nós temos a Academia do Jô Mazieiro de Karatê, Shotokan, tradicional, fundada em 18 de março de 1995. A Academia do Jô Mazieiro atende aulas de Karatê para idade de 3 a 60 anos. Hoje instalado no Ciclo Militar de Cascavel, atuando em dois projetos, um esporte de rendimento, levando o nome da cidade de Cascavel, em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Atua em outro projeto, o Karatê Escola de Vida, através de captação de cupons da Nota Paraná, em parceria com o Instituto IVM, Instituto de Desenvolvimento Social e Esportivo. Atletas da Academia do Jô Mazieiro já participaram e medalharam nos campeonatos estaduais em Cascavel, Rolândia, Fazenda do Rio Grande, nacionais em Belém, Paraíba, Cuiabá, Campeonato Mundial no Canadá e Pan-Americano no México. São vários atletas que são campeões brasileiros, campeões pan-americanos, internacional, intercontinental, a Academia do Jô Mazieiro também participa de competições, que é muito importante, além de participar, mas tem uma grande filosofia, que o mais importante é a formação do caráter dos seus praticantes, através da disciplina, humildade e filosofia. São vários resultados também conquistados, inclusive é por isso, né? Agora, aqui nesse resultado dos atletas da Academia do Jô Mazieiro, no Campeonato Brasileiro de Karatê Tradicional em Cuiabá, Mato Grosso, tiveram aqui seis ouros, cinco prata, 15 bronze, três troféus, equipe, atletas Wesley Mazieiro com 18 anos, segundo lugar Fukugo, terceiro lugar Kumiti Indy, terceiro Cara Indy, quarto lugar Embu, quarto lugar Catá Equipe, o Vomir Mazieiro com 53 anos, terceiro lugar Comitê, terceiro lugar Fukugo, quarto lugar Embu, terceiro lugar Comitê Equipe, quarto lugar Catá, juntamente com a equipe, até o nosso querido amigo Juarez Vieira, faz aí com 53 anos, hoje está na Secretaria de Meio Ambiente, faz também o Karatê lá, primeiro lugar em Comitê, segundo lugar no Catá, Luciano Cortina com 45 anos, é o primeiro lugar no Catá, segundo lugar no Comitê, Hudson Campos Bras, 47 anos, é o terceiro lugar no Catá, terceiro lugar no Comitê, juntamente com a sua equipe, quarto lugar Comitê, o Maico Pimentel da Cruz, 39 anos, é o nosso querido amigo também, o Maico Parabenizo, nosso parceiro aqui da Câmara Municipal também, é o segundo lugar no Catá, individual, João Carlos Tioca Martela, 47 anos, terceiro lugar no Comitê Equipe, o Adelino Luiz Brás Júnior, 39 anos, terceiro lugar no Comitê Equipe, quarto lugar Catá Equipe, Gabriel, também Pimentel, nove anos, primeiro lugar Catá, Davi Lucas Vieira, oito anos, primeiro lugar no Catá, individual, segundo lugar Comitê Individual, e Carlos Eduardo de Almeida, oito anos, primeiro lugar Catá, Valentino Silva, nobre oito anos, primeiro lugar no Catá. Isso aqui são alguns resultados dos nossos queridos amigos aqui, que eu quero novamente parabenizar, o Volmir, toda a sua equipe, toda a diretoria, da Academia do João Mazieiro, o Chotocan, que é tradicional, e como nós citamos, desde 18 de março de 1995, trabalha em ProSport, em Cascavel, leva o nome da nossa cidade, a todo o Brasil e fora do Brasil. Então nós temos que prestigiar, valorizar nossos pratos da casa. Mazieiro, né, juntamente com toda essa equipe, é questão de pessoas que fazem a diferença. Quero agradecer também, em especial, a toda a imprensa de Cascavel, com matérias aqui na KTV, juntamente com o pessoal da Tau da Baia, e os demais meios de comunicação, que prestigiam, que valorizam os nossos pratos da casa. E nessa questão, a nossa grande homenagem, essa casa de leis, a toda a equipe aqui do João Mazieiro, a toda a equipe do Volmir, a todos os amigos que acreditam no esporte, e fazem o melhor, e acreditam em sociabilizar juntamente com as crianças. Parabéns, sucesso para vocês, e vamos fortalecendo cada vez mais o esporte. Um abraço.